Chagas morreu na madrugada desta quarta-feira aqui em Sorriso, o pioneiro Erzidio Zavarese de 72 anos de idade. Ele estava internado em um hospital particular aqui de Sorriso e não resistiu após passar por um procedimento cirúrgico. O seu Erzidio foi um dos primeiros empresários aqui de Sorriso e ele também atuou aqui no município como patrão do CTG, recordando os pagos do Centro de Tradições Gaúchas aqui de Sorriso, por vários anos. A prefeitura aqui do município decretou o luto oficial em respeito à família do seu Erzidio, em respeito à memória do seu Erzidio, que tanto contribuiu como empresário aqui pelo município e também com seu conhecimento para a cultura gaúcha aqui de Sorriso. Só como informação, no último dia 15 de outubro, o seu Erzidio e a dona Adelaide comemoraram bodas de ouro, 50 anos de casado, celebraram uma grande festa. A família pôde passar por momentos de bastante alegria ao lado do seu Erzidio, comemoraram esse momento junto com os amigos, com a família, antes do seu Erzidio partir. O seu Erzidio era muito querido por muitas pessoas, por muitos amigos, ele era uma pessoa bastante simpática, todo mundo gostava muito do seu Erzidio. Ele morreu, deixou um legado aí, uma família também muito querida aqui na cidade, dona Adelaide, deixou a viúva, dona Adelaide, dois filhos e uma neta. O corpo do seu Erzidio será velado a partir das 15 horas de hoje no CTG, recordando os pagos aqui de Sorriso. E o sepultamento está marcado para as 8 horas da manhã dessa quinta-feira, aqui no cemitério municipal de Sorriso. Fica aqui o nosso registro, o nosso sentimento, nossos pêsames, a família Zavarese, essa família pioneira aqui de Sorriso. Eu volto com você aí no estúdio, Chagas, com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler para o Balanço Geral.